Música Vamos finalizar o nosso trimestre do estudo do livro de Isaías respondendo as perguntas, as dúvidas de vocês referentes à lição de número 13, a última do trimestre. Vou começar pela pergunta do Antônio José Rodrigues e ele perguntou o seguinte Os animais que morreram aqui na Terra serão ressuscitados na Nova Terra? Já que Salmos 36, 6 afirma que Deus cuida dos animais. Realmente, esse texto fala que Deus cuida dos homens, dos animais e provérbios 12, 10, a Bíblia até diz que quem cuida dos animais é justo e aquele que não faz isso, ele é cruel. Então, nós percebemos que Deus realmente valoriza os animais. A Bíblia não é clara se Deus vai ressuscitar os animais ou se Ele vai criar outros animais. Ela não deixa isso muito claro. Mas, ela não deixa dúvidas de que existirão animais na Nova Terra. Eu vou ler o texto pra você e vou te dar a minha opinião acerca dos animais de estimação. Tá bom? Então, por exemplo, um dos textos, Isaías 11, diz aqui no versículo 6 o seguinte Então, você percebe? Animais são mencionados na Nova Terra que Deus havia prometido para os israelitas por isso que há menção aqui a uma criança, não é? Porque na Nova Terra, após o milênio, já não existirão crianças todos terão crescido. E esse texto, bem como Isaías 6, 75, 5, 17 o apóstolo Pedro aplica, em 2 Pedro 3, 13, a Nova Terra. Então, a Bíblia mostra, sim, que haverão animais na Nova Terra. Um outro texto que é importante você ter em conta é o de Romanos, capítulo 8 que mostra que não somente os seres humanos mas toda a criação aguarda ser redimida do cativeiro do pecado. Então, eu vou ler pra você aqui Romanos no capítulo 8 a partir do versículo 19. Eu estou lendo hoje a nova versão transformadora. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria foi submetida por Deus a uma existência fútil na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Então, você percebe aqui diz que a criação aguarda o momento em que Deus vai transformar os filhos de Deus porque a criação será transformada também. Então, não há dúvidas. Deus tem plano sim para os animais para a existência de animais na nova terra. E sobre os animais de estimação mesmo que a Bíblia não seja direta sobre o assunto eu consigo ver a Deus como um pai que gosta de dar surpresas para os seus filhos. Então, Antônio eu consigo imaginar Deus em um momento na nova terra dizendo assim Antônio vem cá que eu quero lhe mostrar uma coisa tem uma surpresa pra você. e aí Deus leva você até um lugar muito bonito até uma relva extraordinária e aí ele lhe devolve o animalzinho de estimação que você tanto amou enquanto ele era vivo e mesmo depois de morto mas enquanto você o tinha aqui neste mundo. Então, eu não vejo a impossibilidade de Deus se vão existir animais na nova terra eu não vejo a impossibilidade de Deus trazer de volta os animaizinhos de estimação que tanto amamos. O nosso pai Celestial tem um amor muito grande por todas as criaturas e eu tenho certeza que ele é um pai que gosta de dar surpresas para os seus filhos. Tá bom? Aqui tem um depoimento uma expressão de fé na verdade da Cleusa Barreira Barreiro Epifânio ela diz o seguinte tenho esperança de um dia encontrar com minha mãe e minha filhinha no novo céu e na nova terra. Lamento muito viu Cleusa você ter perdido tanto a sua mãe quanto a sua filhinha. Com certeza você experimentou uma dor absurdamente forte só Deus e você e quem passou por isso pode realmente entender. Mas alimente realmente essa esperança. não apenas essa esperança tem essa certeza. Por quê? Porque Jesus prometeu. Olha o que que diz aqui vou ler um texto que você conhece mas é bom para reforçar isso na sua mente a sua fé. João 11, 25 o Salvador diz assim Eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. em outras traduções ainda que seja morto viverá. Então veja quem crê em Jesus vai ser ressuscitado. E Jesus fala em João 6, 40 outro texto maravilhoso sobre a ressurreição de Jesus Jesus diz assim Pois é a vontade de meu pai que todo aquele que olhar para o filho e nele crer nele crer tenha a vida eterna e eu os ressuscitarei no último dia. Então mantenha não só a esperança mas tenha a certeza de que Jesus vai lhe dar a alegria de rever sua mamãe e sua filhinha. Enquanto isso apegue-se a Deus apegue-se a Bíblia continue sua vida né descubra novos hobbies viaje faça de tudo para você seguir a vida né e se necessário for uma psicoterapia também para você conseguir passar pelo luto e seguir adiante. Deus tem planos para você tá bom minha irmã e para suas queridas que serão com a graça de Cristo ressuscitadas quando ele voltar. Tá? O Aldi acho que é um codinome dele né RS6 depois que eu expliquei na lição número 13 né que em Isaías 65 13 e 4 é dito que Deus se irrita com quem come carne de porco e Isaías 66 e 17 fala até de punição ele pergunta então devemos parar de comer carne de porco é exatamente isto meu irmão devemos parar de comer leia meu irmão Levítico capítulo 11 e você vai ver que Deus após o dilúvio ele liberou certas carnes para a utilização do ser humano e outras não na verdade o propósito original não era o regime carne isso existiu após o pecado né e em Gênesis 7 2 antes de existir os israelitas Deus já faz a distinção entre animais puros e impuros e em Levítico 11 né Deus diz que entre as carnes que não podemos comer é a de porco e eu não vejo isso como uma simples norma cerimonial ou como um mandamento de aspecto cultural porque a linguagem de Levítico 11 ao falar desses animais é muito forte por exemplo no verso 44 diz para a pessoa não se tornar abominável por causa de nenhum desses animais imundos então é uma coisa realmente séria tá e Levítico 11 7 né diz assim o porco embora tenha os cascos divididos não rumina e portanto também é impuro não comerão a carne desses animais nem tocarão em seu cadáver são impuros para vocês então você percebe Deus realmente quer que paremos de usar a carne de porco eu já usei a carne de porco por anos né mas depois que eu aprendi na Bíblia que Deus não o deseja e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo como diz 1 Coríntios 6 a 9 e 20 e que nós não devemos jogar lixo para dentro desse corpo então é importantíssimo pararmos de comer a carne de porco e qualquer derivado desta carne de acordo com a Bíblia tá bom o Carlos Gipiella e a Esther Hassan tem a mesma dúvida num dos tópicos aqui desta pergunta tá então são duas perguntas aqui mas uma delas é a dúvida também da Esther então já vou aproveitar e responder para ambos essas perguntas uma curiosidade em relação a Isaías 65 25 onde fala que a serpente comerá pó esse é o cumprimento da promessa de Deus feita lá no Éden relatado no livro de Gênesis não aqui o que o texto quer dizer nesse contexto lá em Gênesis quando fala que a serpente iria comer pó quer dizer que Deus queria dizer que ela passaria a rastejar a partir daquele momento né porque se ela se Deus diz assim rastejarás ou seja ela não rastejava então é bem possível que a serpente fosse um animal alado tá e aí quando diz que ela comeria pó de forma simbólica está dizendo o seguinte olha você uma parte do seu alimento vai ser pó porque você vai se arrastar pelo chão então isso é o que Deus queria dizer em Gênesis 3 agora em Isaías 65 25 no contexto é um outro propósito como está falando da transformação do reino animal e dizendo que eles não serão mais carnívoros então Deus está dizendo o seguinte que a serpente assim como os demais animais não comerão mais uns aos outros mas voltarão a ter uma dieta original proposta pelo criador tá então aí o contexto é outro tá bom agora a dúvida do Carlos é a mesma da Esther a respeito de Isaías 65 17 ó na questão das lembranças e das memórias nós não lembraremos de nada de antes da segunda vinda de Cristo ou nos lembraremos das coisas ruins como dor e pranto essa é uma boa pergunta né se Isaías 65 17 diz que não haverão memórias das coisas passadas quer dizer que nós não teremos memória mesmo no céu não quando o texto fala que não haverão memórias das coisas passadas isso também está no contexto lá do livro do Apocalipse que fala né que Apocalipse 21 4 que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima toda dor não vai haver pranto não vai haver morte não vai haver luto né então o texto tem o propósito de dizer que nós vamos ter uma vida tão maravilhosa ao lado de Deus que nós vamos esquecermos dos momentos de sofrimento que tivemos neste mundo mas Deus não vai tirar a nossa identidade ele não vai apagar a nossa memória vou lhe dar alguns exemplos em Mateus 26 29 Cristo falou o seguinte para os seus seguidores os discípulos né olha eu não beberei do fruto desta vide enquanto não beber de novo com vocês no reino do meu pai então se eles se Jesus vai beber de novo do suco da uva com seus discípulos é óbvio que isso indica que eles terão lembrança eles vão lembrar daquilo que Jesus tinha prometido quando estava com eles aqui na terra Mateus 8 11 diz Jesus diz assim que muitos virão do oriente e do ocidente e se assentaram na mesa com Abraão Isaac e Jacó então aqui eu já respondo uma outra pergunta se eu vou se eu vou conhecer quem eu não conhecia pessoalmente ou seja Abraão Isaac e Jacó eu vou reconhecer quem eu já conhecia e isso envolve a preservação da memória então Deus não vai apagar nossa memória não fará uma espécie de lavagem cerebral o que o texto quer dizer é que a nossa vida será tão cheia tão plena de alegria e felicidade que os momentos de dor e sofrimento serão como se nunca tivessem existido então é isso que o texto quer dizer estamos aqui na quinta pergunta canal vida em vídeos perguntou o seguinte querido Leandro Quadros feliz sábado obrigado feliz sábado para você também independente do dia que esteja assistindo esse vídeo o sábado foi criado somente para os seres humanos ou os anjos ou melhor ou já existia no céu veja a guarda do sábado ela não existia no céu tá o que existia no céu o princípio de adoração por trás do sábado tá então o texto é claro em dizer que o sábado foi criado no contexto terrestre então veja o que diz aqui ó Gênesis 2 1 a 3 deste modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há no sétimo dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho Deus abençoou o sétimo dia e o santificou pois foi o dia em que ele descansou de toda a obra de sua de toda a sua obra de criação então quando que Deus abençoou e santificou o sábado não foi no céu ele abençoou e santificou o sábado na terra depois que concluiu o mundo em seis dias tá agora o princípio da adoração existiu no céu por toda a eternidade o que Deus fez foi representá-lo materializá-lo diríamos assim na terra tá esse princípio de adoração ao Deus criador foi reescrito para que nós entendêssemos na forma da observância do sábado tá então os anjos não guardam o sábado como nós o guardamos né com base num calendário semanal eles aderem sim ao princípio de adoração e momentos especiais de adoração só que o sábado realmente é para o ser humano né diz até Jesus em Marcos 2 27 né o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado né agora uma coisa bonita é que em Isaías 66 23 que nós estudamos na lição passada mostra a continuidade do sábado na nova terra né e aí neste momento óbvio os anjos se unirão conosco em adoração a Deus assim como nós nos uniremos aos anjos quando eles adorarem a Deus tá bom agora vamos para a pergunta aqui ó canal da Gabi a Gabi fez alguns questionamentos e eu quero ajudá-la a compreender isso aqui ó Deus criará uma nova terra e um novo céu após o juízo final não tem nada de restauração na Bíblia ou seja ela não crê que Deus vai restaurar esse planeta mas que Deus vai destruí-lo por completo e criar de novo Isaías fala do reinado do Messias sobre a terra e não restauração da terra até porque a terra está reservada para o fogo como disse o apóstolo Pedro em suas epístolas no dia do juízo a terra e os céus fugirão da presença daquele que está no trono branco e o julgamento será nos ares sem a terra e sem os céus no juízo final a terra e o céu que hoje existem sumirão da presença do Cristo vivo para se iniciar o juízo final que será nos ares que eu já li e ela fala assim não existe na Bíblia terra e céu recalchutados essa doutrina antibíblica e aí ela cita apocalipse capítulo 20 verso 11 apocalipse 21 versos 1 e 2 com todo respeito Gabi eu posso garantir que você está equivocada você precisa ler juntamente com os versos que citou apocalipse 21 verso 5 então eu vou ler para você e aquele que estava sentado no trono disse vejam faço novas todas as coisas então quando o texto diz que ele faz novas todas as coisas não está dizendo que ele vai fazer coisas novas aqui na terra mas faço novas todas as coisas ou seja vai renovar vai restaurar isso está em harmonia com o texto que eu li anteriormente em Romanos o que que Romanos disse e esse texto é importante você considerar Romanos 8 19 pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados e aí no verso 21 na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja glorificada liberta da decadência que a escraviza então assim como Deus vai transformar o ser humano ele vai transformar o planeta terra aqui não diz que Deus vai criar um ser humano novo que não seja você e nem diz que vai criar uma terra nova que que não seja esta tá porque o texto fala que a criação aguarda com expectativa o dia em que ela vai ser que ela vai sair da decadência do pecado tá então isso aqui mostra que você não está correta nesse assunto outro detalhe você fala do milênio na nova terra né esse também não é um tema bíblico tá se o milênio for na nova terra então em que momento vai se cumprir João 14 1 a 3 olha o que diz o texto não deixem que seu coração fique aflito creio em Deus creio também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu lhes teria dito vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver então olha o texto Jesus disse que ele vai buscar os seus escolhidos para estarem com ele onde ele estiver onde ele está hoje no céu então é óbvio se ele vai voltar e se diz que ele vai buscar e ele vai levar para onde ele está agora é óbvio que nós viveremos um período do céu e esse período é o milênio depois do milênio se você ler Apocalipse 20 e Apocalipse 21 a nova Jerusalém desce na terra e Deus restaura todas as coisas então não haverá um milênio na terra tá leia esse texto com atenção analise também com Apocalipse 20 e você vai perceber isso outra coisa você disse que a terra está reservada para o fogo então isso indica que ela será totalmente destruída e Deus fará uma terra nova você precisa ler o que Pedro escreveu no seu contexto você usou só um verso Gabi e isso não vai ajudar você a entender o texto então vamos ler 2 Pedro 3 10 a 13 contudo o dia do Senhor virá como um ladrão ou seja a volta de Jesus virá de surpresa para muitos os céus desaparecerão com o terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos visto portanto que tudo ao redor será destruído a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão em chamas nós porém aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu num mundo pleno de justiça esse texto não tem o propósito de dizer que Deus vai liquidar com o planeta e construir um novo vai destruir as obras desse planeta vai purificá-lo sim pelo fogo mas a terra sem forma vazia continuará existindo diríamos assim para Deus recriá-la e como que você pode ter certeza disso basta você ler aqui aquele texto que eu já vi antes Apocalipse 21.5 o texto é bem claro em dizer vejam faço novas todas as coisas ou seja não faço coisas novas faço novas todas as coisas e um outro detalhe durante o milênio se você ler Apocalipse 20 só Satanás e seus anjos estarão no planeta ou seja o planeta terá sido destruído os ímpios terão sido mortos com resplendor da glória de Cristo e os justos estarão no céu durante o milênio por isso Satanás ficará mil anos aqui sem ter ninguém para tentar e aí depois do milênio de acordo com o verso 11 do capítulo 20 vem o julgamento final em que Deus lança Satanás e os ímpios no lago de fogo para castigá-los e depois destruí-los uma dica que eu dou para você Gabi estude a doutrina do juízo tendo em mente que o juízo tem três fases o juízo tem uma fase pré-advento que ocorre antes da volta de Cristo tem uma fase milenial que ocorre durante o milênio no céu e tem a fase pós-milênio que é a execução se você entender isso você vai entender melhor a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal vai entender melhor como que Deus vai lidar com o nosso planeta tá bom vamos para as últimas três perguntas esta aqui é da Heloísa Cavalcante o povo da nova terra restaurada na qual eu quero pertencer serão gigantes como Adão e Eva eram no começo ou teremos a mesma estatura que temos hoje em dia Deus o abençoe a Bíblia nos mostra que realmente nós vamos ser transformados como diz 1 Coríntios 15 mas Apocalipse 22.2 diz que nós comeremos da árvore da vida por comermos da árvore da vida além de perpetuarmos obviamente a nossa existência nós vamos nos desenvolvermos porque tem um texto que promete que nós vamos nos desenvolvermos até a plenitude da estatura de Cristo então vamos ler o texto de Filipenses capítulo 3 versos 20 e 21 nossa cidadania no entanto vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor o Senhor Jesus Cristo ele tomará o nosso corpo frágil o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio então nós teremos um corpo glorioso como o de Cristo lógico o Cristo divino humano não como o Cristo divino e Cristo de acordo 1 Coríntios 15 44 e 45 é o segundo Adão então o primeiro e o segundo Adão terão aí tamanhos parecidos talvez Cristo seja maior nós não sabemos mas nós realmente voltaremos a ter a estatura original de nossos primeiros pais até porque esse texto de Filipenses 3 20 e 21 fala que Cristo quer transformar o nosso corpo em um corpo glorioso para ser como o dele então nós não vamos permanecer com esse tamanho atual em relação ao que Deus fez em relação a estatura e a vitalidade dos seres humanos na época nós somos anões em comparação ao que eles eram tá o Carlos Alberto fez uma pergunta interessante bom dia professor Leandro fiz a leitura de todo o capítulo de 1666 na tradução nova versão transformadora que é que eu estou usando hoje aqui porém achei estranha a forma como traduziram o versículo 23 gostaria que o senhor explicasse o porquê dos tradutores da citada tradução retiraram a expressão lua nova e sábado realmente eles fizeram aqui uma tradução é um pouco mais interpretativa tá que não é a tradução ideal para esse texto mas a nova versão transformadora é uma tradução excelente eu até recomendo para muitos dos meus internautas porque a linguagem é muito acessível e ela é na medida do possível óbvio fiel ao original mas às vezes ocorre de ter alguma é uma reinterpretação de um texto então o que que os autores quiseram dizer como a bíblia fala no original que toda carne de um sábado a outro virá toda carne a adorar perante deus eles trocaram por semana né então diz aqui ó toda a humanidade virá me adorar uma semana após a outra então eles estão aqui com essa tradução dando a entender né que uma semana após a outra nós vamos adorar a deus então tira aqui a ideia realmente do sábado semanal mas essa parte aqui da tradução obviamente nós não aceitamos né porque é uma reinterpretação e não condiz com aquilo que realmente é e ali fala um mês após o outro né uma semana após a outra e um mês após o outro porque que não cremos que essa tradução é correta porque seria mais simples dizer o seguinte olha na nova terra todos virão adorar-me todos os dias né mas não é assim que é dito então quando fala de um sábado a outro e de uma lua nova a outra quer dizer realmente que nós vamos adorar a deus aos sábados e também no período de lua nova que era uma festa mensal mas o que que isso tem a ver conosco esse período de lua nova está relacionado ao apocalipse 22 2 que é o período mensal em que comeremos da árvore da vida então podemos dizer que na nova terra nós adoraremos a deus sempre mas no sábado será o dia de adoração especial e mensalmente iremos até a cidade santa para comermos da árvore da vida tá então eu creio que neste ponto aqui a invt não foi feliz na tradução mas continua sendo uma ótima tradução bíblica tá ok e a última pergunta do Henrique Camargo né Leandro então se Israel tivesse sido fiel a Deus e aceitado a Jesus eles passariam por um processo de restauração antes da segunda vinda de Cristo pois o texto diz que seu tempo de vida aumentaria mas a noite não existiria realmente lá Isaías né 65.20 diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem e isso que ele disse que não ficou muito claro para ele vou te ajudar veja realmente Deus prometeu um processo de restauração da nova terra para os israelitas nessa nova terra que eles receberiam se fossem fiéis ao pacto morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem mas como eles não foram fiéis ao pacto Deus não pôde restaurar a terra para eles onde morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem onde os animais não seriam mais carnívoros onde as crianças poderiam guiar os animais então isso não se cumpriu o que que vai acontecer agora isso vai se cumprir de forma plena com o israel espiritual que é tanto o antigo israel como nação como a igreja hoje então você vê por exemplo em galatas 616 Paulo chama a igreja da galáxia de israel de Deus então veja Deus prometeu uma restauração sim para os israelitas só que eles permaneceriam ainda no mundo com a presença do pecado então haveria a morte já a nova terra que Deus promete para todo o seu povo para todo o israel espiritual nela não há presença do pecado pelo contrário haverá a árvore da vida que vai vir com a cidade santa então esses detalhes da morte por exemplo morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem não vai se cumprir conosco porque as condições da nova terra após a volta de Cristo serão diferentes das condições da nova terra prometida antes da segunda vinda de Cristo antes tinha a presença do pecado após a segunda vinda de Cristo não terá a presença do pecado e terá a árvore da vida tá bom eu espero ter ajudado a vocês com essas respostas nessas perguntas vamos agora entrar para um próximo estudo vamos estudar sobre as alianças na bíblia se há um tema importante é você entender o que significam as alianças na bíblia na verdade você vai perceber que existe uma só aliança o acordo que Deus faz de salvar a humanidade por meio do sacrifício de Cristo e eu quero estudar esse assunto com você muito a fundo porque nós vamos tirar muitas dúvidas sobre o plano de salvação sobre a relação entre fé e obras graça lei então a lição do próximo trimestre promete muita coisa boa tá bom então que Deus te abençoe um grande abraço e até a nossa próxima lição que Deus te abençoe